Sejam bem-vindos à Fundação Estatal Saúde da Família, os novos trabalhadores aprovados em nossos processos seletivos e que agora, a partir desse momento, estão integrando as nossas equipes de trabalho e nos ajudando nessa imensa tarefa que é a construção do SUS aqui no estado da Bahia. Em princípio, como diretor-geral da Fundação, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco do que é a Fundação. Essa Fundação que tem sido uma aposta que todos os municípios da Bahia, o governo do estado da Bahia, tem feito no sentido de tentar a construção de um modelo jurídico institucional novo. É uma Fundação que é estatal, mas que funciona sobre a égide do direito privado. Por isso que os contratos de vocês, todos os contratos da Fundação Estatal, são pautados pela CLT. A Fundação Estatal Saúde da Família, nós temos aqui algumas formas mais dinâmicas de gestão. Enfim, isso faz com que a Fundação seja hoje objeto da análise, objeto do interesse de todos aqueles que cuidam da saúde aqui no estado da Bahia. A Fundação Estatal Saúde da Família, ela foi instituída por um conjunto de municípios, sobre 96 municípios que participaram da criação da Fundação. E hoje, fundamentalmente para cuidar da gestão da estratégia de saúde da família. Mas hoje, a gente tem bastante ampliado a nossa linha de... o nosso campo de atuação. É muito motivado por um contrato de programa com a Secretaria Estadual de Saúde, que nos tem apresentado novos serviços. Por exemplo, a gente hoje atua na área da internação domiciliar, a gente hoje atua na área da regulação regional, em três regiões do estado. Nós trabalhamos com apoio institucional, nós fazemos a gestão hoje do Telesaúde, que é uma ferramenta poderosa de apoio aos trabalhadores que estão descentralizados. Enfim, a gente faz a gestão dos hospitais de pequeno porte e estamos participando também do grande desafio que é da construção do programa de humanização da rede própria do estado, em termos dos hospitais. Enfim, todo esse leque de atuações confere hoje à Fundação uma importância institucional diante do SUS. Então, vocês estão chegando para participar de um conjunto de ações que são coordenadas e que seguramente vão contribuir para a melhoria das condições de saúde da nossa população. É nesse sentido que o convite está feito. O convite é para que todos se integrem a esse processo, a todos que vão ocupar lugares estratégicos dentro dos serviços dos hospitais. mas que, fundamentalmente, tentem responder a essa pergunta, que é uma pergunta que é feita o tempo todo e deve ser feita para cada trabalhador. Qual é a expectativa que cada um tem em relação ao seu trabalho como um todo? E até diariamente isso pode ser perguntado com a expectativa que eu tenho em relação ao meu dia de trabalho. Então, essa pergunta precisa ser respondida e esse cuidado é preciso que a gente tenha permanentemente. Enfim, eu acho que a possibilidade de trabalhar na fundação estatal é uma possibilidade, é uma condição favorável. Eu acho que aqui a gente tem bastante dessa preocupação em relação à humanização exatamente dos nossos serviços e de estar participando da forma mais ampla possível dos cuidados necessários para que a nossa população seja bem atendida e o nosso SUS seja cada vez mais fortalecido e desenvolvido aqui no estado da Bahia. Então, para encerrar, eu gostaria de, novamente, dar as boas-vindas a todos e dizer que a fundação está de braços abertos para recebê-los e que a gente desejar que a gente, juntos, consiga, de fato, alcançar nossas metas, alcançar nossos resultados e fazer com que o SUS seja cada vez melhor. Bom trabalho a todos! Bom trabalho a todos!